Esquadrinhas Esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos E dos meus caminhos tens conhecimento Adiante, atrás, me cercando estás Elevado sobre modo é maravilhoso Para mim demais Para hoje me ausentarei do teu espírito Ou de tua face, enfim, Senhor bendito Se subir aos céus, lá estás, ó Deus Se fizer da minha cama o mais Profundo abismo, lá estás, ó Deus Leva-me ao rio que é do trono de Deus Rio que cura e que vida atribui Venha de graça quem tem sede pois beber Águas de vida para se satisfazer Mostra-me o rio onde possa repensar Minha impureza, vem, Senhor, ele me dá Tira os pecados e a vã religião Se me restringe, som de prova com tua unção Se é certo que me encobrirão trevas de sorte Que a luz ao meu redor Fizer-se noite Tente me esconder como vai poder Pois a noite para ti, Senhor É como um dia soberano que Qual formaste-me de modo tão maravilhoso E no livro teu estão meus dias todos Cada um ali, antes de existir Incontáveis pensamentos teus Tão preciosos Muitos para mim Leva-me ao rio que é do trono de Deus Rio que cura e que vida atribui Venha de graça quem tem sede pois beber Águas de vida para se satisfazer Mostra-me o rio onde possa repensar Minha impureza, vem, Senhor, ele me dá Tira os pecados e a vã religião Se me restringe, som de prova com tua unção Minha impureza, vem, perc �� figures de добro Minha impureza, vem, tem, bén! Senão, Oh, Hebrews! Bueno,кт, opam solidão, Menha impureza, vem, daonder